Se um dia alguém Quem pergunta por mim Diz que vivi pra te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada pra dar Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Pois as voltas a aprender Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regressas Não quiser se der Não sei ter paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos De que verá depois O meu coração Pode amar Pelos dois Ouve as minhas preces Ouve as minhas preces Ouve as minhas preces Ouve as minhas preces Ouve as minhas preces